Música Beleza galera, eu sou o Darcy, professor de futebol Vamos saindo para mais uma aula de treinamento de goleza Fala galera, beleza? Sou o Buzina, sou goleiro do time da USP aí, do futebol de campo Aluno do professor Darcy, vou estar ajudando ele a gravar umas aulas aí de goleiro, beleza? Valeu Primeiro eu vou estar fazendo o chute rasteiro, ele vai estar fazendo a queda, bora do lado direito, bora do lado esquerdo Beleza? Bora lá Vou mais doce, bora do lado Vai Boa, Buzina Quando a gente vai passar o segundo exercício, o goleiro vai estar fazendo três movimentos Um ele vai estar antecipando o cone e pegando o chute rasteiro O outro ele vai estar pegando a bola no alto E o último ele vai estar defendendo o chute mesmo Bora lá Vai O outro ele vai estar pegando o chuteiro O outro ele vai estar defendendo o chuteiro E o outro ele vai acabarываем com o chuteiro E o outro ele vai ficar claro E o outro ele vai ficar feliz Gisele E o outro ele vai ficar feliz Gisele O esse ele vai ficar feliz É a godt einfata É a Geezzola Met Major Ele vai ser Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Beleza a buzina Foi aula de treinamento de boleto de hoje Boa, boa